Eu sou um filho da puta de um polícia de merda que ele vai de minha casa e me levar preso. Por favor, vem pra cá agora! Porque eu sou um filho da puta de um merda Não sou um filho da puta de um merda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto